E hoje nós temos vários sabores de Doritos aqui que encontramos e vamos provar e contar qual que é o melhor. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Prisa Nauteli e esse é o Reinaldo, meu esposo mais conhecido como Rei, para quem ainda não conhece. E hoje nós vamos experimentar todos os Doritos que nós encontramos e contar para vocês qual é o melhor. Então vamos lá, qual que nós vamos abrir primeiro? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aí no canal, de ativar o sininho e de deixar aquele joinha que me ajuda muito se você gostar do vídeo, hein? Me siga também lá no Insta, eu sempre posto coisas legais por lá, está aqui meu arroba e está também na descrição do vídeo. Então, já sabe, né? Olha, esse é diferentão, hein? Um verde, o que mais que tem aqui? Um azul, o vermelhinho, né? Que todo mundo já conhece, um amarelinho e o roxinho também, bem conhecido. Você pegou logo de diferentão para a gente começar? Então vamos lá. Olha, você segura um e eu seguro o outro e a gente experimenta ao mesmo tempo. A gente é bem verdinho mesmo. Espera aí, é sabor de quê? Sabor wasabi. O cheiro é bom. É bom mesmo? Muito bom o cheiro. Um, dois, três e... O que você achou? No começo tem bastante gosto, até meio picles, meio picante, mas no final eu perdi o gosto um pouco, entendeu? É mesmo, é? Eu achei... Mais ou menos. Mais ou menos. Eu esperava mais. Vamos pular para o próximo. Agora eu tenho o sabor original, depois esse aqui é aquele que é para comer com molhinho, né? Eu já tinha arrumado um molhinho que a gente comeu. Não sei o que é dele. Vamos lá. Não tem cheiro nenhum. Espera aí, aqui está falando que vem com um negócio. Esse aqui vem? Esse aqui não tem cheiro nenhum. É cheiro de nada. Não sei. Tem alguma coisa? Compre e ganhe taso. Não, taso é só uma pecinha. Vai achar que vem aqui dentro. Vamos lá? Um, dois, três e... Realmente, sabor de nada também. Nossa. Esse aqui... Esse aqui eu acho que muita gente já conhece também. Ele é bom para comer com molho, por isso que ele tem gosto de nada mesmo. Exatamente. Ele é tão original que não tem nem gosto. O vermelho, tradicional, queijo nacho. Um cheirinho lá longe de queijo. Bem longe mesmo. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Esse eu não conhecia. Bem saboroso. Bem saboroso. É, esse é o tradicional delícia, né? Vamos então para o roxinho. Sweet chili. Ainda não está entendendo esse negócio de tazo que está escrito na frente. Tazo é uma coisinha. Tem que jogar, tem que dormir. Não era para vir aqui dentro, não? Não era para vir aqui dentro, bom. Até no fundo. Aqui no cabelo molhando. Opa, cheiro desse também é bom. Cheiro bom mesmo. Para mim, esse é o melhor cheiro. Um, dois, três... Que pressa é essa? Um, dois, três e... Bem gostoso também. E picante. Bom demais. Esse antes já era o meu favorito. Bom demais esse aqui. Só que é picante, né? Vai. Azulzinho. Qual que é esse aqui? Cool Ranch. O mais novo é o verdinho, né? Esse aqui veio antes do verdinho. Então, mas aqui já ela dá. Cheiro de nada também. É, realmente cheiro de nada. Nada, nada. Vamos lá. Um, dois, três e... Mas vai que é saboroso. Não é meio amanteigado. Kiara! É mais ou menos. 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 Vamos lá. Qual que você gostou mais, né? O melhorzinho que tem esse aqui. Melhor? É o melhorzinho que tem esse aqui. É, deixa eu me enhar. Gente, esse aqui... E esse aqui também que é bem saboroso. Para mim, esse continua sendo o melhor. Eu achei... Pega lá o verdinho. Eu achei esse verdinho bem esquisito, para falar a verdade para vocês. Entre esse e o azul, eu prefiro o azul, os mais novos. Esse aqui realmente só com molho, porque não tem gosto de nada. Nada. E o tradicional também é muito bom, mas eu ainda vou no gostinho, que é o vencedor. Mas vamos comer mais um desse verdinho, para ver se convence a gente que ele é bom. O cheiro é muito bom, mas... Só arde, só. Não tem gosto de nada, não. Só arde. Não, acho que arde, não. Não, não. Só arde. Arde um pouquinho, mas... Acho que ele tem... Picante, um picante, mas... Não tem nada de picante. Tem alguma coisa de fundo, que é meio estranho. É, num... Sei lá. Ele dá uma arde no começo, mas depois ele fica estranho. Desse aqui eu não vou voltar a comprar mais. Mas foi isso, gente. Então, o vencedor foi o roxinho de Sweet Chili. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente responde. Eu respondo, né? No mais, vou aguardar vocês no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.